Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Samy e esse é mais um vídeo no canal e hoje eu vou testar com vocês aquarelo da Giotto. Eu tava bem ansiosa para fazer esse vídeo. Hoje tá chovendo aqui na minha cidade, eu tô editando esse vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 30. Tô editando vídeo aqui para vocês, dia 30 de março, e tá chovendo. Esse vídeo era para eu ter postado na terça-feira, mas eu não tava me sentindo muito bem, não consegui editar o vídeo, né, trazer para vocês na terça, então acabou ficando para hoje, sexta-feira. Enfim, vamos ao que interessa então. Eu resolvi trazer aqui para vocês a aquarela da Giotto e eu já adianto que eu estou surpresa com a qualidade e a pigmentação dessa aquarela. Eu fiquei chocada, não imaginei que o material pudesse ser tão bom assim. Ali eu tava testando todas as cores. E peguei uma referência bem fofinha aqui para a gente tá trabalhando, né, para testar as cores. As cores que eu mais uso são as cores azuis, porque eu amo azul, então a maioria dos meus desenhos tem muito azul. Então eu resolvi escolher o personagem Stitch para fazer com vocês. E como Stitch tem outras coreszinhas também, deu para testar um pouquinho mais. Eu comecei aqui criando as camadas base do Stitch com esse tom de azulzinho ciano, né, que é mais clarinho. Então eu fui diluindo bem ele em água. Depois de criar essas camadas base, eu já pude criar também a minha primeira impressão e eu achei uma aquarela bem gostosa de utilizar, não achei ela seca. Normalmente as aquarelas estudantes, elas são bem secas. Essa eu não achei tão seca, eu achei ela bem macia e ela não seca rápido ali na pastilha. Então você molha e consegue ir trabalhando bem. Só no papel, que eu achei que ela seca bem rápido e ela mancha um pouquinho. Mas essa questão das manchas eu até achei razoável, porque as outras aquarelas estudantes que eu tenho mancham bem mais do que essa da Giotto. Então eu tô bem surpresa com isso. Eu esperava que fosse manchar bem mais e tô amando como tá ficando as camadas base. E a pigmentação eu também tô bem surpresa, porque eu achei que conforme ela fosse secando, ela fosse ficar opaca. Mas ela não ficou, ela permaneceu, né, com seu tom mais original ali. Então eu fui trabalhando as camadas e a pigmentação foi se mantendo. O que é bem legal pra uma aquarela estudantil, porque é muito raro isso acontecer. Normalmente elas perdem, né, a pigmentação depois que secam e ficam bem opacas. E essa da Giotto não aconteceu isso. Foi bem legal. Eu não usei o pincel que veio porque eu testei ele e ele solta muito pelinho, muitas cerdas. Então eu preferi usar o meu da Keramik mesmo, tá, pessoal? Mas pra quem tá começando, eu acredito que dê pra usar bem tranquilo. Essa questão de cair os pelinhos não vai influenciar tanto no começo. E quanto a parte de acumular material no papel, eu também achei bem razoável. Achei que poderia acumular mais. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre a aquarela da CIS e eu acho que o principal impensito da aquarela da CIS é essa questão de acumular material, fica um pouco estranho no papel. Vou deixar o link do vídeo da aquarela da CIS aqui na descrição pra vocês. Também vou deixar o link dessa aquarela da Giotto se vocês quiserem comprar, né, pela Amazon, que tá bem mais em conta do que nas outras lojas. E eu vou deixar aqui rolando o processo e volto pra conversar com vocês daqui a pouquinho. Tchau! 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 A melhor que tem, questão de pigmentação, opacidade, transparência, acúmulo do material, as pastilhas são bem macias. Então, se você tá procurando uma aquarela pra começar, eu te indico sem sombra de dúvidas essa da Giotto. Eu fiquei bem surpresa. E é isso, aquarela maravilhosa. Fiquem aí com o resultado final do meu vestite. E o próximo vídeo eu tô fazendo o Baby Yoda, também usando aquarela da Giotto, mas é um vídeo mais que eu quis fazer mesmo. Olha que fofinho que ficou. E é isso, pessoal. Beijinho e até o próximo vídeo. Gratidão em ter você aqui comigo mais uma vez. Tchau, tchau!